Olá pessoal que assiste o matemático.com, aqui quem está falando é o professor Fernando Grins, e nesse vídeo nós vamos fazer subtração entre números decimais. Então eu tenho aqui já um exemplo, eu quero subtrair 2,42 menos 1,343. Quero subtrair um número de outro. Então eu coloco o número maior em cima, já começa 2,42, e o número menor eu coloco embaixo, respeitando a regrinha, que é vírgula embaixo de vírgula. Então eu colocando 1 vírgula embaixo de vírgula, 343, e dígito embaixo de dígito. Só que está faltando aqui um dígito, porque aqui o 3 está embaixo do 4, o 4 está embaixo do 2, e aqui o 3 está faltando, quando está faltando o dígito depois da vírgula, a gente preenche com 0. Então quem tem menos dígito depois da vírgula se preenche com 0. E aí podemos fazer a subtração, dígito a dígito. Se eu quiser tirar 3 de 0, não dá para tirar 3 de 0. Então esse 0 é menor, então ele pede 1 emprestado para o 2. E aí se ele pede 1 emprestado para o 2, ele vira 10. E o 2 vira 1. E agora eu faço 10 menos... Esse 0 some, no lugar do 0 aparece o 10. 10 menos 3, 7. Aí 7. Continuando, eu não posso tirar 4 de 1. 1 é menor. Então esse 1 pede 1 emprestado para o 4, ele vira 11. E esse 4 vira 3. E 11 menos 4 dá 7. Agora 3 menos 3 dá 0. E 2 menos 1 dá 1. Não se esquecendo que a vírgula é embaixo de vírgula. Então aqui está a vírgula. Então daí a resposta. 1,077. Então esta é a resposta. Vamos fazer outra subtração para praticar mais um pouquinho. 32,34 menos 1,252. Quero fazer a subtração desses números. Primeiramente eu coloco um em cima do outro. O maior vai em cima. 32,34. E o outro eu coloco embaixo. Sempre respeitando vírgula e embaixo de vírgula. Então aqui debaixo do 2 vai o 1. E a vírgula. E aí depois eu distribuo o 2, o 5 e o 2. 2 embaixo do dígito seguinte. O 5 e 2. Colocamos um traço aqui. Sinal de subtração. E aí eu estou vendo que aqui é 34. E aqui 252. Então embaixo tem um dígito a mais. Então eu tenho que completar esse que é 34 com o dígito 0 aqui. Tem que ter o mesmo número de dígitos. Pronto. Agora é só fazer a subtração. Então subtraindo aqui. 2 tira 2 de 0. Subtrai 0 menos 2. Não dá para tirar 2 de 0. Então o que a gente faz? O 0 pede 1 emprestado por 4. O 4 vira 3. E esse aqui vira 10. 10 menos 2. Esse aqui já não existe mais. O 0 virou 10. 10 menos 2 dá 8. E 3. Não dá para tirar 5 de 3. O que é que faz? De novo. Esse 3 pede 1 emprestado por 3 aqui. Fica 13. E esse 3 vira 2. 13 menos 5 dá 8. E agora? 2 menos 2 dá 0. 2 menos 1 dá 1. E 3 menos nada dá 3. Então a vírgula embaixo de vírgula. Está aí. 31, 0, 88. Então esta é a resposta da nossa subtração. Bom, com esse exercício então eu vou encerrando esse vídeo. E se vocês quiserem me ajudar, inscreva-se no meu canal, divulgue nas redes sociais, clique no positivo. Então aguardo vocês no próximo vídeo. E se vocês quiserem me ajudar, inscreva-se no meu canal, 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 inscreva-se no